Responde aí, professor! Agora, em relação mesmo ao preço final na bomba, a gente não deve pegar dados pontuais, mas sim aquilo que nós chamamos de série histórica. E na série histórica, dados da própria Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, porque houve muitas épocas ao longo do programa de biodiesel que o biodiesel esteve, na média nacional, mais barato do que o diesel. O que houve recentemente foi a questão da pandemia, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, e isso mexeu com os preços de todas as commodities de uma forma muito bagunçada. Sempre houve oscilação de preços de commodities, mas normalmente se acompanhava, uma era proporcional ao aumento da outra. Não foi assim que aconteceu no período da pandemia. Então, consequentemente, o preço dos alimentos e da soja subiu mais do que o preço do petróleo. E o que nós temos agora, efetivamente, em 2023? Uma situação totalmente diferente. Hoje, eu posso garantir para vocês que o preço médio do biodiesel, no estado do Mato Grosso, pelo menos, é menor do que o preço médio do diesel fóssil. Em todos os setores, há interesses estratégicos, interesses, muitas das vezes, que transcendem o interesse nacional, o interesse da pátria, onde está aquela empresa, mas sem interesses geopolíticos, globais. A gente sabe, por exemplo, que existe todo um fenômeno de eletrificação dos veículos, e principalmente países que não têm alternativas nos biocombustíveis, têm abraçado isso. Isso acaba contaminando essas empresas nos locais onde há outra alternativa e elas mantêm, às vezes, uma opção que não é necessariamente aquela que é melhor para aquele país, no caso, o Brasil, por exemplo. Então, isso acontece com as montadoras que compõem a Anfávia. Apesar disso, a gente tem uma declaração dos diretores da Anfávia, principalmente com a expedição da nova resolução de qualidade de biodiesel do ANP, que é a resolução 920 de 2023, meses atrás. Publicamente, eles têm dito que são a favor do programa de biodiesel e que acreditam que, com essa especificação, não há o que temer, pelo menos até o crescimento de 15%, o B15, que devemos ter nos próximos anos no Brasil.